Música 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 Não hoje na imitação não, opa, que merda Aí eu dei pra fazer pergunta Então vamos lá, tem uma coisa que todo youtuber Faz no começo normalmente Aquela merda de É... Troca de inscrito Eu fiz, me arrependo de ter feito essa bosta Até hoje eu ainda perco inscrito por causa disso Então, e aí Sovica? O que que tu acha de troca de inscrito? Já fez? Troca de inscritos? Eu nunca Mentira, já fiz sim Mas é triste, meu, é triste Eu me arrependi totalmente e hoje eu levo Minha vida Totalmente livre 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 desse mal, pois é E você, Luke? Já foi considerado como noob? Já jogou mal algum jogo? Alguém contestou você porque você não jogava bem? Vai me dizer que você era totalmente bom em todos os jogos É... Se eu sou considerado noob? Claro que não, cara, eu sou viciado Mentira, mentira, gente Já fui noob sim, já fui muito noob Ainda sou noob, cara, ainda sou noob Estou aprendendo Dizem que a palavra noob é uma palavra muito chata de ser chamado É... Melhor falar que é ruim de jogo Mas sim, cara Já fui noob e às vezes ainda sou No próprio jogo Paladins que eu jogo Eu boto lá No Bando e Paladins Porque nem sempre a gente ganha todas A gente vive aprendendo Ainda mais em jogos Que sempre tem alguém melhor do que a gente É... Mas é isso aí, galera É... Noob 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 Noob, noob Sim É... E vocês, Cri Reinventar? O canal de vocês parece ter uma união gigantesca Vocês brigam muito? Discutem muito? Fala aí pra gente Oi, galera Olá, gente Então, gente A gente vai responder a pergunta aí do... Do Noob Ele fez a pergunta se a gente... Se a gente brigava Se a gente tinha discussões com os... Tipo os... A grupo... Como é o nome? Os integrantes, né? Do Cri Reinventar A gente não briga Agora não briga mais não Porque a gente trabalha mais... Só os dois, né? Mas antigamente quando era muito Começou muito estressado Aí eu que escrevia os textos Aí eles erravam aí Um vez quantos e umas coisas Ah, tinha um negócio ali Ei, preste atenção Se ligue e tal Só que não era brigar Não, era só uma conversa, entendeu? Pra que você se ligasse mais Do que você tava fazendo no vídeo Mas graças a Deus A gente não tem discussão A gente para pra conversar Porque às vezes ele tem uma opinião E eu tenho outra Aí a gente tem que parar pra conversar Pra que as duas opiniões Entrem em um acordo Entendeu? Pra que a gente grave os vídeos Mas discussões não tem não Então Aí a pergunta tá respondida, né? Isso A gente queria fazer uma pergunta aí Pro João Vitor Isso Que ele é dono do canal É João Vitor Eu acho que ele é João Vitor Isso É, eu queria saber assim Eu, eu acho que a Jamila também quer saber Isso, eu também É, se é complicado Se é fácil Se é difícil aí Se trabalhar sozinho no canal Isso, porque se fosse por mim Eu não trabalharia sozinha assim Mesmo que eu goste Mas eu acho que ficaria muita coisa pra mim É, saber o roteiro Onde vai ser gravado Como vai ser gravado Entendeu? Muita coisa pra mim Eu achei que fosse por mim É Pra mim também Muito Muito difícil Assim, pela minha parte eu acho Por isso que eu gosto de gravar Porque ele organiza a parte lá E eu sou mais pra apresentar Bom, então João Vitor Responda aí É fácil ou é difícil? Tchau Fala aí galera Beleza? Eu sou o João E galera Eu tô aqui para o segundo vídeo Da Aliança Isso mesmo, rapaziada É Respondendo aí A pergunta dos dois membros Do canal Criar e Inventar Isso mesmo Eu acho que é assim Se fala Eu acho que é assim Então vai assim mesmo Eu acho que é assim Então Eu acho que é assim Então vai Então Eu já pensei em desistir sim E é muito difícil Trabalhar sozinho, mano É muito difícil Mas eu me diverto Eu me diverto muito, mano Ainda mais quando eu vou gravar Tipo assim Com os meus amigos Mas trabalhar sozinho Editar sozinho Fazer tudo sozinho É muito difícil, mano É muito difícil Mas eu gosto pra caramba Porque Eu trabalho comigo mesmo, né E eu gosto de editar Eu gosto E eu já pensei em desistir É isso mesmo E é difícil Pra ela Valeu, galera Valeu, galera Assistir Assistir vários vídeos no YouTube Aí meu amigo Ele tava começando a ingressar no YouTube Aí eu criei o meu primeiro canal E não deu certo Ele foi hackeado Aí veio esse segundo canal Que eu já tô com ele Já tô Já tô com ele Ele tá melhorando E o que eu espero pra ele ter mais visualizações Mais inscritos E aprender mais É nóis, valeu E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.